Fala pessoal, beleza com vocês? E estamos em mais um vídeo do Futebol News E pra você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News E galera, hoje eu queria falar de um assunto único e exclusivamente da Europa Surgiu no domingo uma notícia que deixou todo mundo de surpresa Que seria a criação de uma nova liga na Europa fundada por 12 clubes europeus Alguns dos grandes clubes europeus entraram em acordo para formar uma nova competição Chamada de Superliga Europeia Ela conta com a aprovação de 15 clubes dos chamados top 5 dos campeonatos da Europa A ideia da competição é que se tenha sempre 15 clubes fixos que não podem ser rebaixados Ou seja, nessa liga ia ter 15 clubes que nunca, nunca, jamais iam ser rebaixados Outros 5 entrariam para formar uma lista de 20 times A principal razão para essa medida é o desacordo com alguns clubes com a UEFA Com a ampliação da fase de grupos da Champions League para 36 equipes Que já foi concretizada pela entidade Há um investimento de cerca de 6 bilhões de euros Para o projeto que deve iniciar na temporada de 2023 e 2024 A UEFA soltou uma nota sobre a medida ao lado de algumas das top 5 ligas europeias Ameaçando banir os clubes de campeonatos nacionais e europeus E também a FIFA, que é a chefe de tudo do futebol A FIFA, por outro lado, baniria os jogadores dessas equipes de representarem seus países em competições Ou seja, os jogadores que participarem na Superliga não poderiam mais atuar pelas suas seleções na Copa do Mundo de 2022 Ou qualquer outra Copa do Mundo não poderiam mais atuar pela sua seleção Então aqui tem os clubes que fundaram essa Superliga Temos Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham Teve os clubes que foram convidados mas não aceitaram participar Como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Borussia Dortmund Essa notícia gerou grande, mas gigante repercussão na Europa E fez até a UEFA mudar o formato para a temporada de 2024 e 2025 Mas por que esse ano? Porque era o ano que se iniciaria a Superliga Europeia Aí, né, foi passando umas notícias Eu fui pesquisando e essa aqui foi de última hora No horário que eu estou gravando Essa notícia saiu agora Liverpool, Manchester United, Arsenal e Tottenham se juntaram ao Manchester City E anunciaram na noite dessa terça, ou seja, hoje Que também não vão fazer mais parte da Superliga Europeia Os desses clubes de Liverpool, United, Arsenal, Tottenham e como Manchester City Fizeram um comunicado em seu Twitter oficial Falando que não iam mais participar da Superliga Europeia Do grupo chamado Big Six da Premier League Apenas o Chelsea ainda não divulgou nota confirmando a saída da Superliga Além dos Blues, os demais clubes fundadores da Liga Atlético de Madrid Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Juventus e Milan Também seguem sem se pronunciar Ou seja, eles ainda não avisaram que vão sair A repercussão negativa do novo torneio com torcedores, jogadores, técnicos, ex-atletas E a mídia em geral é apontada como a razão para a desistência dos grandes ingleses De estarem no projeto A decisão ocorre em menos de 24 horas do anúncio da criação da Superliga Europeia Como a alternativa para a Liga dos Campeões da Europa Ou seja, como eu falei um pouco antes Os clubes que jogarem a Superliga Europeia Não iam ser banidos, iam ser excluídos dos campeonatos nacionais Ou seja, vamos supor que o Real Madrid participe da Superliga Ele ia ser banido da Champions e da La Liga Que é o campeonato espanhol Então Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool Saíram da Superliga e ela foi criada no domingo Na noite do domingo ela foi criada E houve até a possibilidade da Champions League não existir mais Por conta dessa nova Superliga Então a Superliga que foi criada no domingo está quase acabando Alguns clubes também já saíram Houve até a especulação de como o Manchester City estava participando e agora saiu Antes disso tinha uma especulação que o Paris Saint-Germain podia ganhar para o WO a Champions League Porque o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Manchester City nas quartas de final Não, semifinais Perdoa, eu falei errado O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Manchester City nas semifinais da Champions Assim como o Real Madrid vai enfrentar o Chelsea Então galera, depois que essa notícia de ter uma nova liga fundada por clubes europeus Gerou uma baita repercussão, foi uma bagunça total na Europa Teve discussão na UEFA, teve discussão na FIFA Teve discussão com o presidente do Real Madrid Que teve a ideia de fundar a Superliga Mas a Superliga está praticamente quase acabando Porque como a gente viu agora, como eu li agora Vários clubes estão saindo dela E ela pode não ter um final tão feliz Eu sei que eu quero te fazer um negócio Você que chegou até aqui no vídeo Você que está me assistindo até agora Quero falar uma coisa pra você Comente aqui embaixo Aqui embaixo na caixinha dos comentários aqui O que você acha da ideia de criar uma Superliga na Europa Comente aqui embaixo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um vídeo único e exclusivamente pra tratar dessa Superliga Europeia Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no vídeo de amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau